A galera tem me perguntado qual que é o meu top 5 de personagens nesses últimos dias aí e tudo mais. Obrigado pelos likes na live do YouTube. Eu vou... eu vou fazer um top 5 aqui agora, tá bom? Eu vou pegar um de cada classe. Vamos lá, galera. Top 5 personagens. Depois eu pego e coloco no canal de alguma forma. O pessoal tem me pedido pra fazer. Eu vou colocar um personagem de cada classe, tá? Não existe uma ordem, tá? Esse é o pior de todos. Esse daqui não. Tô colocando os piores de cada classe, beleza? A gente vai pro assassino. O meu pior assassino, eu não vou enrolar muito aqui, é a Aracne. A Aracne é um assassino difícil de se jogar na conquista. Esse daqui é um top 5 baseado na conquista, tá? Arena, 3x3, x1, essas coisas aí não entram nesse top 5. É um assassino difícil de se jogar na conquista. Ela vai muito bem no 1 contra 1 quando você pega um adversário isolado. Mas depois que o jogo vira teamfight, jogar de Aracne fica realmente complicado fazer alguma coisa com ela. Se ela toma um stun, ela não consegue continuar, fazer alguma coisa. Ela não tem escape. O escape dela é ultimate. A maioria das vezes a ultimate dela é usada só pra escapar. Dificilmente você vê uma Aracne utilizando a ultimate dela pra ir pra cima do adversário. Se o adversário já não estiver morrendo. Então pra mim é o mais complicado de se jogar aqui a Aracne. Talvez se ela tivesse algum remodel e alguma habilidade dela pra melhorar o personagem. Acho que ela deveria ter aquele puxão dela de antes. Seria interessante pro personagem. Não pula parede, não dá dash. O ataque dela é focalizado em um adversário só. Então fica realmente complicado se você tem hoje em dia um jogo que é jogado muito mais em equipe. Então pra mim Aracne é o pior assassino do jogo atualmente. Guerreiro, pior ainda é o Vamana. O Vamana tem um kit de habilidade que não funciona hoje em dia no smite. Você precisa de cadência pra jogar com o personagem, mas ele não é um assassino e também não é um caçador. Ele é um guerreiro que fica tomando porrada. Então não tem muito o que fazer. Se você coloca cadência no Vamana, falta defesa pra você tancar. Se você coloca defesa no Vamana, falta cadência pra você bater. Se você coloca só cadência no personagem, ele não tem dano pra bater. Então fica aí o Vamana. Não tem como fazer quase nada com o Vamana hoje em dia. Tem partidas que as pessoas jogam bem de Vamana, tá? Isso daí acontece. Qualquer personagem aqui tem como jogar bem. Mas ainda perto dos outros guerreiros, o Vamana não é um personagem tão interessante assim pra jogar. Guardião é meio que polêmico. Porque o Ymir, ele pra mim é um dos piores guardiões do jogo. Mas eu acho que o Capri atualmente tá muito ruim. Você tem muitos adversários que conseguem executar. Você tem agora Aquiles, você tem o Thanatos, você tem o Alquang. E se você for pensar numa conquista de repente ranqueada, o Capri basicamente nunca vai ser picado. Porque se ele é picado, ele tem os counters deles. Sem falar que mesmo sem o counter do Capri, é um personagem que não tanca. É um personagem que não dá dano. O controle dele é um controle complicado, porque ele tem a habilidade número 3, que é até um controle de certa forma interessante. Mas a habilidade número 1 dele deixa ele muito exposto. Ele tem que puxar o adversário. E se ele dá esse dash aí, acaba não acertando o adversário. E mesmo se ele acertar e não tiver ninguém por perto pra ajudar, ele acaba se complicando. A ultimate dele nem sempre funciona da maneira que deveria funcionar. Todo mundo já manjou o ultimate dele, sabe que é só esperar o efeito da ultimate passar ali. Talvez um buffzinho nesse sentido, né? A benção fica no aliado até ele voltar pra base ou até recuperar tantas porcentagens de HP seria interessante. Por exemplo, se eu to no cara, a benção dele vai ficar ali. Se o cara morrer, ele revive perto do Capri, né? Se eu to no cara, passou o tempo ali, não importa o tempo que passe. O adversário continua com a benção até voltar, sei lá, 50% HP dele ou até ele voltar pra base. Seria muito mais interessante do que deixar por tempo, né? Porque ele ulta no cara, todo mundo espera a benção passar do cara, vai lá e mata o cara. Então o Capri, pra mim, é o guardião mais fraquinho do jogo no momento. Aí vai todo mundo falar assim, ah, mas o Tote deu milhões de danos, meu primo deu 70, 80 milhões de danos. Continua sendo o mago mais fraco do jogo, não tem presença no teamfight. Atualmente, a gente tem a Morgan, que foi desbugada e ela tá se mostrando um mago muito interessante. O Al Kuang, ele é bem agressivo na jungle. Ainda assim, tem um escape muito interessante. Pode ser um mago assassino que incomoda bastante. E o Tote, até hoje, eu não encontrei função pra ele dentro do jogo. Tendo em vista que se você quiser dano, você tem outros magos que dão muito mais dano do que ele. E se você quiser controle, o controle dele é um dos mais fracos que tem dentro do jogo. Então, pra mim, o Tote ainda é o personagem mais fraco na questão de mago. Precisa de remodel. Não é possível você ter um mago que precisa dar um dash pra depois dar um stun. Se fosse um assassino, até entenderia. Porque você dá o dash pra ir pra cima do adversário e depois stunna. Mas não um mago, que é um personagem que não tem tanta capacidade de eliminar um adversário facilmente. E também não tem nenhum outro tipo de artifício pra se defender. Se você não acerta o stun dele, você fica com aquela carga lá de 3 da habilidade número 1. Se não acertar, não matar o cara com aquilo ali, você vai tentar castar ultimate. O cara cola perto de você. Você não consegue eliminar ele com facilidade. Tem lá o espelho dele pra tentar fazer alguma coisa, mas não funciona. E pra fechar aqui, o caçador mais fraquinho nesse patch atual, pra mim, é a Jin Wei. Eu vou explicar o porquê que ela é o mais fraco. No outro vídeo que eu fiz foi a Sked. Mas a Sked foi bufada indiretamente por essa adição da caçadora de corações. Que funciona muito bem nos caçadores que estão bastante dando com habilidade. E a Jin Wei fica sendo mais complicado, né? É um personagem que tem um kit de habilidade interessante. A passiva dela funciona muito bem pra defender a lane, pra chegar na lane. Dá bastante dano com ataque básico, porém é uma característica de ADC. Você precisa chegar no late game com ela. E é um personagem que a mecânica dela é muito difícil. É uma mecânica que se você não joga muito bem com ela, você não consegue fazer muita coisa com ela. Se você pegar pra olhar os outros caçadores, todos os outros, mesmo que você não jogue muito bem com eles, eles têm características que facilitam o seu gameplay dentro da partida. Já a Jin Wei não. Se você não é bom ali pra dar aquele dashzinho dela, combando com habilidade, ou até dando controle no adversário, você não consegue fazer muita coisa. A ultimate dela é uma ultimate, de certa forma, difícil de acertar. Ela demora um certo tempo ali pra poder subir e dar dano no adversário. Então acaba que ela não tem nem muita utilidade, né? Só aquele voo dela pra voltar pra primeira torre ali, e eu acho que não é o suficiente pra tornar ela um caçador bom. E por isso ela é o pior caçador, na minha opinião. Tá bom? Esse é o meu top 5 de piores. Depois eu faço dos melhores. Vocês concordam? Vocês discordam? Medusa é o pior caçador? Que isso, cara! Beleza! Beleza! Obrigado.